Bom, então obrigado mais uma vez por terem dedicado um tempinho para a gente conversar sobre isso. Nessa segunda, já quase Natal, o Papai Noel rondando os ares aí, rondando os aeroportos. Eu, apesar desse momento já muito em cima de Natal, eu sei que é mais complicado, eu quis fazer isso esse ano, porque já devia ter feito isso antes e não queria perder a oportunidade de já colocar essa semente para a gente ir conversando e eventualmente retomar esse tema depois, no começo de 2022. Então, eu sou o professor Antônio Mauro Saraiva, eu sou originalmente do PCS, computação, engenharia de computação. Sou professor lá desde 89, faz um pouquinho de tempo já. Já fui chefe de departamento, presidente de comissão de pesquisa da Poli e tudo mais. Depois vocês podem olhar um pouquinho de currículo, se quiserem, mas isso não é importante agora. E eu queria justamente falar para vocês sobre o que é saúde planetária, o que é esse conceito, falar brevemente, eu tenho uma palestra grande, mas vou tentar passar rapidamente sobre isso, e falar qual que é a ideia de criar um grupo, a gente chama de grupo de extensão, né? Os grupos de extensão na Poli tem perfis muito diferentes, uns são para competição, outros nem tanto, mas eu vou adotar esse nome genérico aí, que a gente quer criar na Poli, que já existem outros grupos como esse, um grupo de pesquisa na USP, Clube de Estudantes do Brasil, e faz todo sentido a gente ter um grupo desse na engenharia. Eu vou usar alguns slides para facilitar um pouquinho do que eu vou falar, embora eu não goste muito, eu estou com duas telas até, estou com o celular, para poder ver um pouquinho se vocês quiserem fazer alguma pergunta, levantar a mão, tá? Então, eu vou usar alguns slides, mas para facilitar. Vamos ver se dá certo o compartilhamento aqui. Tá lá. Então, é um novo grupo de extensão sobre a relação da humanidade com o planeta, para uma mudança urgente. É disso que trata a saúde planetária, trocando em miúdos. Eu sempre gosto de começar com esse slide aqui, né? Nosso planeta está mais do que doente, né? Essas imagens aqui, vocês não se surpreendem com ela mais, infelizmente. Algumas do Brasil, outras claramente da Austrália, chuva aqui em São Paulo, aquela chuva negra em São Paulo, acho que dois anos atrás, poluição, enfim, isso aí não surpreende vocês. Mostra como o planeta está doente. Teve essa tempestade de areia agora, esse ano, nem mais de um caldo aqui no Brasil, uma coisa totalmente inusitada, parecia aquele filme Interstellar, né? Uma coisa distópica. E nós também estamos doentes. E aí é que está a relação, né? Isso que trata a saúde planetária. Vocês veem aqui vários exemplos também de problemas de saúde que existem no mundo, de maneira geral, né? Obesidade, fome completa, covid no centro, as migrações, com a gente tentando uma situação melhor de vida, o Aedes aegypti, que é um vetor de mais de 20 tipos de vírus, doenças mentais, ou seja, estamos doentes também, né? E isso mostra um paradoxo da nossa civilização, assim chamada civilização, e o fato que a gente está numa encruzilhada. E de que trata essa encruzilhada? A encruzilhada é o seguinte, o paradoxo é o seguinte, a gente teve ganhos muito grandes na saúde pública, e não só na saúde pública, em todas as áreas da atividade humana, né? É inegável isso. Nos últimos séculos, especialmente no último século, né? E na saúde em particular, em alguns indicadores, aqui eu trago dois, no aumento da expectativa de vida e diminuição da mortalidade infantil, são claros, e no mundo inteiro. Claro que em alguns lugares mais do que outros, mas no mundo inteiro isso aconteceu, essa melhoria aconteceu. Mas também, ao mesmo tempo, está claro que a gente perturbou gravemente os sistemas naturais da Terra. Essa imagem de fundo não está aí à toa, né? Então, poluição, perda de biodiversidade, mudança de uso de cobertura do solo, esgotamento dos recursos naturais todos, principalmente a água, né? Mudança dos fluxos biogeoquímicos e mudanças climáticas, que no fundo é uma consequência de todos os outros. Na verdade, todos eles estão altamente interligados, né? Então, o paradoxo é esse, né? A gente teve grandes melhorias, mas a gente estragou tantos sistemas naturais da Terra que a gente acaba comprometendo a nossa própria saúde. Isso acontece, principalmente, a partir dos anos 50. Claro que isso acontece desde que o homem está na Terra, né? Alguém está tentando entrar. Deixa eu ver como é que eu consigo aqui no celular, talvez. Permitir, permitido. Vamos ver se está certo. Então, principalmente a partir dos anos 50, do século passado, é que a gente tem uma aceleração muito grande, é o pós-guerra, pós-segunda guerra, né? Alta, uma grande elevação dos padrões de consumo em todas as áreas, todo tipo de insumo, energia, produtos. Isso também é um grande crescimento do PIB enquanto medida de entropia, né? Não mede progresso nenhum, né? Não mede mesmo, não mede uma entropia, na verdade, a aceleração da atividade econômica, né? E o crescimento da população. Com isso, o impacto humano nos sistemas naturais também aumenta na mesma forma, né? Aumenta bastante a partir dos anos 50. De novo, não era uma coisa nova, mas aumenta bastante a partir daí. E aí tem alguns indicadores. Eu não vou passar por eles porque não dá tempo. Não quero perder esse tempo agora. E o que fica claro, então, é essa questão do paradoxo, né? Está claro agora que a gente comprometeu, né? Hipotecou, comprometeu a saúde das próximas, não das próximas, da geração atual, né? Para obter esses supostos ganhos econômicos e desenvolvimento. Ou seja, a gente ganhou, mas comprometeu, né? E com isso, isso afeta tudo. Mas, em particular, afeta a nossa saúde e bem-estar. E compromete aqueles ganhos de saúde pública alegados lá atrás. Então, várias doenças têm uma relação direta com a questão ambiental, né? Doenças cardiovasculares, respiratórias, COVID, né? Doenças infecciosas zoonóticas, COVID é uma delas, né? Manutrição e segurança elementar. A lista é grande dos impactos ambientais, desses problemas ambientais na nossa saúde e nosso bem-estar. E isso é justamente o paradoxo, né? Então, a gente teve um suposto desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, está comprometendo a nossa saúde já. O que dizer, então, da saúde de vocês daqui a uns 10, 20 anos e dos filhos de vocês, né? E aí, quem entra a saúde planetária? A saúde planetária é, ao mesmo tempo, um campo científico multidisciplinar, transdisciplinar, altamente transversal, totalmente transversal, e um movimento global. É muito importante isso. É um movimento também de ação. E ele é liderado por essa aliança saúde planetária, Planetary Health Alliance, que é baseada atualmente nos Estados Unidos, em Harvard, desde que ela foi criada. E do que trata a saúde planetária, então? É justamente de entender esses impactos que as mudanças ambientais globais que nós causamos, que impacto elas têm na nossa saúde e bem-estar, e também, não só nós, mas de todos os seres vivos. Afinal, tudo é interligado. Mas não só entender. É entender e pôr em prática ações e soluções para que a gente possa superar isso e prosperar. Voltar a um estado de maior equilíbrio, em que a gente, como a humanidade e o planeta, estejam em maior sintonia. Da forma como está, imagino que para vocês já está mais ou menos claro, o futuro é complicado. Mas há esperança. Mas que a situação atual é complicada. Essa ideia de saúde planetária, esse conceito, essa iniciativa, essa ação, começam em 2015, formalmente em 2015, a partir do lançamento desse relatório. O nome dele, traduzindo, é Salvaguardando a Saúde Humana na Era do Antropoceno. Vocês sabem que Antropoceno é um nome que se dá metaforicamente a essa era geológica em que o homem é o principal fator de mudança do planeta. Então, Salvaguardando a Saúde Humana no Antropoceno, report dessa comissão mista sobre saúde planetária. E a partir daí que foi criado esse nome, saúde planetária, foi lançado, na verdade, já tinha sido criado, foi lançado. Esse relatório é um relatório muito legal de ler, fácil de ler, é um inglês muito bom, apesar de ser... Há várias áreas, né? Mas eu recomendo vocês lerem, depois a gente manda o link para vocês. A partir daí também é criada uma aliança à saúde planetária, né? A aliança à saúde planetária é criada logo no final desse ano de 2015. E esse relatório traz várias conclusões, algumas delas muito óbvias, mas aquele óbvio que precisa ser dito e redito, repisado, né? Uma é essa, tudo está conectado. Todas as áreas da atividade humana e o planeta. O que acontece com o planeta, acontece, nos afeta. Se a gente estraga o planeta, estraga sistemas naturais, causa essa disrupção, isso vai nos afetar, está nos afetando. Então, o planeta está doente e nós também. Essa é uma conclusão que, na verdade, os povos indígenas e mesmo outras, mesmo povos ocidentais, né? já sabem, a gente também não é novo para nós, só que a gente simplesmente finge que não veio, esquece disso. A gente acha que a gente está aqui de passagem e quis jogar alguma coisa no lixo, uma bituca, por exemplo, na rua. Estou jogando no lixo. Não estou jogando no lixo, estou jogando dentro de casa. Essa é a nossa casa. E outra conclusão importante desse relatório é que, para salvaguardar o futuro, isso demandará uma transição muito grande com mudanças em todas as áreas da atividade humana. Embora isso possa parecer e é, de fato, desafiador, a Covid foi uma lição de casa, foi um aprendizado tremendo. Ela mostrou que a gente pode mudar e mudar muito quando necessário. Vejam como a gente mudou em termos de como a gente vive, como a gente se alimenta, como a gente interage. Nós, como poli, muita coisa antes era proibido fazer online. Proibido. A USP proibia. A USP, nas suas várias instâncias. De repente, tudo pôde ser feito online, de casa. Isso é um exemplo até menor. A gente mudou muito a forma como a gente viveu nesses dois anos. Porque foi obrigatório, em boa medida. Será que a gente tem condição de mudar sem que seja obrigatório, numa outra pandemia, numa outra emergência climática, por exemplo? Esse é que é o nosso desafio. O que demandaria essa mudança? Vejam aqui, tem alguns itens, mas basicamente tudo precisa ser mudado, em maior ou menor escala. Como a gente produz, como a gente consome energia, manufaturados e alimentos. Tudo isso tem um efeito tremendo no planeta, na saúde do planeta e na nossa saúde. Como a gente vive nas cidades, que tipo de cidade a gente constrói, como a gente vive nelas. como a gente lida com os recursos naturais e paisagens. É uma lida exploratória, como se tivesse realmente de passagem. Aqui o homem versus natureza ou é o homem como par da natureza? Humanidade como par da natureza. E por trás de tudo isso, um aspecto que eu acho que é a base de tudo é como a gente conta, como a gente se vê no planeta. Essa é a ideia da exploração. Qual é a nossa relação com o planeta? Qual é a nossa relação com os outros humanos? Nós com os vizinhos, nosso país com outros países, esse conserto, conserto com o ser aí, global. Como é que isso está acontecendo atualmente? Tem realmente uma equidade, tem uma busca por equidade? Ou a gente tem a noção inocente de que eu posso viver numa bolha e que se o Brasil é um país tropical, por exemplo, ele nunca vai ser afetado por uma doença de clima frio? Ou que mudanças climáticas afetam uns e não os outros? A Covid mostrou que todo mundo está implicado, não tem barreiras desse tipo. É um mundo conectado em todos os sentidos. Essas mudanças que eu mencionei requerem mudanças de comportamento. Porque já há conhecimento científico suficiente para dar base para nós promovermos essas mudanças. Seja mudando a forma como a gente mora, a constrói cidade, como a gente se alimenta, como a gente produz elementos, como a gente produz e quanto produz de equipamentos, por exemplo, como recicla os equipamentos. Tudo isso já tem conhecimento necessário. É o suficiente? Não. A gente quer mais. A gente quer sempre mais. Mas não dá para dizer que não dá para começar. Dá para começar já a mudança. Isso que a gente quer tratar nesse conceito de saúde planetária e nesse grupo que a gente quer criar agora também. E para finalizar, nessa questão da inclusão, nessa questão do envolvimento de todos, não tem saída se não for para todos. Como eu disse agora, a COVID, ou todo mundo vai estar num nível de imunidade que é seguro para todo mundo, ou continuarão aparecendo ômicrons e outras variantes. Eu não sei qual é a próxima no alfabeto grego. E a mesma coisa nas mudanças climáticas. Não tem um país que vai ficar imune a isso, isento disso. Todos estão afetados. Ou todos participam da solução, todos são incluídos nessa solução, ou então a gente vai estar sempre em uma situação de risco. É uma oportunidade para negócios, é uma oportunidade para mudanças, para inovação em todas as áreas. É uma oportunidade, uma demanda de colaboração entre todos os setores. então academia, engenharia, governos, profissionais de todas as áreas, de saúde, inclusive, até profissionais das áreas de religiões e credos, tudo tem que estar envolvido nisso, porque é um problema global, é um problema que envolve todas as áreas da atividade humana. E todos têm um papel a desempenhar. Todo mundo tem que ser parte da solução. Eu costumo brincar com o cogito ergo sum, penso logo existo, tem outro corolar aí, existo, logo eu sou parte do problema, eu impacto no planeta. Isso não é em si um problema, porque nós somos oito bilhões. E tem que fazer, tem que existir uma outra frase que é, eu existo, então também sou parte da solução. Essa que é a grande mudança que precisa acontecer. em particular, no caso da engenharia, ela tem um papel extremamente importante, porque a engenharia permeia tudo, seja em ações de prevenção, nos projetos, por exemplo, que prevejam como a coisa tem que ser feita com as melhores normas possíveis, prevendo os maiores impactos, tomando todas as explicações possíveis, seja mitigando os problemas, hoje nós precisamos muito de mitigação, de resolver os problemas, monitorar e controlar processos, auxiliar, participar das pesquisas para desenvolver novos conhecimentos, para ajudar a tomar decisão, para informar a criação de políticas públicas, por exemplo, que ajudem a ordenar a situação toda, a sociedade. E não preciso dizer para vocês, certamente, nas suas áreas de estudo, possivelmente a gente tem área, vocês, nas diversas áreas de engenharia, há exemplos fáceis de pensar, a gente consome equipamentos, gera lixo, lixo eletrônico, a gente, enquanto engenheiro, por exemplo, de minas ou civil, gera resíduos, constrói cidades de um jeito ou de outro, minera de um jeito ou de outro, como engenheiro elétrico e ambiental, pode pensar em outras formas de energia, em otimizar energia, química, a mesma coisa, enfim, a engenharia tem um papel extremamente importante, e o que eu quero justamente trazer é essa oportunidade de vocês trabalharem nisso e de um jeito conectado com o mundo. Já existe esse grupo seropletário no Brasil, tem mais de 80 pessoas, o Fernando, que está aí com vocês, aqui comigo, o Fernando Xavier, que é meu aluno de doutorado, a Márcia Cristina também faz parte desse grupo, não sei se mais alguém entrou aí que eu não vi, o William está aí também, então tem professores, pesquisadores do Brasil inteiro, de várias universidades, eu mostro em seguida aqui, isso é um pouco só do que tem de gente lá, tem todas as áreas, até de saúde, mas tem engenharia, tem biologia, tem de tudo, medicina, existe um programa muito interessante para vocês, que é um programa de embaixadores, que é voltado para alunos de graduação e de pós, no qual vocês vão ter uma atuação como embaixadores dessa causa, dessa proposta, dessa forma de pensar e de agir, existe tanto o programa de embaixadores desse grupo do Brasil, como existe o programa de embaixadores da aliança que fica lá em Harvard, nós somos parte dessa aliança aqui, Planetary Health Alliance, que foi criada em 2016, como eu mencionei, e ela tem, depois vocês entram lá e visitam o site, nós somos membros dele, eu sou parte do comitê, do steering committee dela, o Fernando foi campus ambassador dessa iniciativa, embaixador do campus na universidade, então são oportunidades para vocês atuarem nesse nível aí. O que eu quero propor como esse grupo de saúde planetária da Poli, para concluir, para a gente depois poder conversar um pouquinho, assim como a saúde planetária é um campo de pesquisa e campo de ação, é uma ação, eu quero que tenha essas duas dimensões, então embora a gente chame de grupo de extensão, ele vai ser muito mais do que extensão, a gente quer difundir tudo isso, toda essa ideia, pesquisa, ação, extensão, na Poli. Eu como pesquisador da Poli faço pesquisa na saúde planetária, evidentemente. Então qual que é a ideia? Difundir, estudar e difundir esse conceito de saúde planetária, que é muito mais amplo do que eu falei, falei rapidamente até para aproveitar o pouco tempo de vocês aí, estudar qual que é o papel da engenharia nisso, onde a engenharia entra, seja como causadora de problema, quando ela é mal utilizada, mal praticada, e como ela entra como mitigadora, como solucionadora, como propositora de saídas para essa nossa situação atual. E, por decorrência, qual que é o papel do engenheiro, como profissional e como cidadão, agindo com ética, colocando isso como uma prioridade, como um requisito adicional. a ideia é que a gente atue nas quatro áreas, nas quatro grandes áreas, na forma de dividir nas quatro grandes áreas, civil, elétrica, mecânica e química. Então, nessas quatro áreas, ou até se quiser detalhar um pouco mais dentro de cada uma delas, a gente estudar, estudar e ver como é que se dá essa relação dessa engenharia em particular com a saúde planetária. Fazer essa interligação, sobrou um pouquinho de lixo aqui, vou pular o próximo slide. criar material de divulgação focado na engenharia. Existem muitos, existem livros, existem artigos científicos em profusão, muitos deles focados na questão ambiental e de saúde. Eu quero focar na engenharia. Qual que é o papel da engenharia? Como problema ou como solução? Então, criar material sobre isso, seja para divulgar dentro da poli, seja para divulgar para outros engenheiros. Já existe um pedido de parceria de uma universidade da Califórnia de engenharia, para estar trabalhando com a gente. Então, seja criando textos, vídeos, podcasts, as mídias sociais todas aí para divulgar isso, vocês são mais ágeis do que eu dez vezes, estimular também trabalhos dentro da poli, por vocês. Então, TCC, iniciação científica, mestrado, doutorado, já existem vários desses, meus orientados, de outros, a gente quer estimular bastante isso. Ter isso com um tema cross-cutting, perdi ali, transversal, que possa ser transversal o trabalho de vocês. Então, está fazendo um trabalho sobre construção civil, por exemplo, construção moradias, por que não ver o olhar da saúde planetária nisso aí? Quanto aquilo afeta, seja do ponto de vista de resíduos, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de doenças emitidas por vetores, aquela construção facilita, por exemplo, criador de mosquito, as coisas são altamente interligadas. Estimular também a inclusão dessa discussão na grade curricular da Poli, seja tendo uma disciplina, por exemplo, seja tendo estudos de caso nas várias disciplinas, uma coisa mais simples, mas também organizar eventos, organizar workshops, organizar palestras de gente que a gente traga para falar para nós, para vocês, para nós, sobre diversos aspectos da saúde planetária de preferência com essa relação, com essa ponte com a engenharia. Também, como eu mencionei, proporcionar para vocês oportunidade de intercâmbio, de trabalho interdisciplinar, saúde planetária, como vocês podem ter percebido, é uma área que envolve tudo e todo mundo, e os problemas hoje da sociedade são assim, os problemas de uma sociedade são problemas em que você tem que trabalhar em times interdisciplinares. Proporcionar também para vocês oportunidade de internacionalização, porque nós temos esse contato, a gente faz parte, o nosso grupo é um grupo altamente internacional, envolvido até acima do pescoço com a aliança de saúde planetária, essa PHA e PH em Harvard, aqui por exemplo, e proporcionar para vocês também a oportunidade de fazer parte desse programa de embaixador, seja no Brasil, seja esse da PH, da PHA de Harvard. Esse PH não é o nosso departamento, a PHA de Harvard, que para vocês também é interessante como currículo, evidentemente, mas acho que trabalhar nesse tema como um todo, certamente vai ser, vai dar pontinhos a mais para vocês em termos de currículo, afinal, hoje, esse ESG, Environment, Social e Governance, é uma coisa que domina muito as empresas, muitas vezes é um washing só, um ESG, mas a gente não faz washing, a gente faz isso de verdade, e também você tem a oportunidade de participar do Clube Brasileiro de Estudantes, foi criado ano passado, ou este ano, nesse ano, o Fernando me ajuda, de estudantes do Brasil, das mais diversas áreas que são estudantes que atuam nesse tema de saúde planetária. Então, é isso que eu queria falar para vocês muito brevemente e o resto é o seguinte, quem estiver interessado, a gente vai se organizar para trabalhar nesses temas que estão aqui. estudar, produzir textos, propor TCCs, propor que vocês apliquem para esse programa de embaixadores, ou seja, a gente quer realmente movimentar. Não tem nada rígido, a gente quer que vocês com a nossa ajuda se organizem, a gente está atuando na mentoria, conseguir um recurso do Amigos da Poli para fazer essas coisas, para fazer, por exemplo, criar um logo, para fazer um vídeo, para fazer podcast, fazer um evento, a gente tem algum recurso para isso e a gente arranja mais recursos na medida da necessidade. O que a gente quer, na verdade, é mais gente trabalhando com a gente, seja no grupo do IA, dos Institutos Avançados, que eu mencionei, esse grupo do Brasil, seja sendo embaixador, seja atuando em voo solo, mas, de preferência, vamos atuar juntos, quem precisa atuar juntos. eu paro por aqui, vou pular, bom, algum de vocês já falaram, acho que, não lembro quem foi de vocês, uma aluna mencionou que tinha lido sobre isso aqui, a gente organizou em abril passado, este evento aqui, foi um super sucesso, 5 mil inscritos de 130 países, ele era participado na USP, acabou tendo que ser online, mas teve esse lado positivo, uma das decorrências desse evento, que está online, vocês podem ir lá e assistir as palestras, em inglês, em português, em espanhol, como quiser, até em chinês, se quiser, foi criada essa, foi elaborada essa declaração do São Paulo sobre o Centro Planetário, que já foi assinada por mais de 350 instituições, aqui são 350 colaboradores, mas já foi assinada por mais de 350 instituições no mundo inteiro também, com lições de casa, com mensagens específicas para cada área, para 19 áreas. O setor agrícola deve fazer isso, isso, a pessoa do setor de saúde deve fazer isso, as empresas devem fazer isso, a tecnologia deve fazer isso, isso, ou seja, lições de casa no que essas áreas de atividade, essas áreas da sociedade impactam e podem impactar de uma maneira positiva em vez de negativa. Então, essa é uma declaração que ainda está aberta para assinatura, então vocês podem entrar lá e assinar como pessoa física mesmo, então tem 350 signatários mais já instituições, algumas instituições, vocês podem ver aqui, são instituições de renome, não só ONGs como WWF, Conservation International, mas Academia Brasileira de Ciências, Academia Brasileira de Medicina, Academia Americana, Canadense de Medicina, Academia Americana de Saúde Pública, Então, é um pessoalzinho importante, são instituições importantes, e pode ter o nome de vocês lá também. É isso, eu paro por aqui para a gente depois poder conversar um pouquinho agora e ver o que vocês ecoam disso aí, interessa, não interessa, tem dúvidas, enfim, eu estou aqui para, agora para a gente conversar. E aqui vocês têm como nos acessar, no site do IEA e tem um link aqui com todas as nossas mídias, tá bom? Eu paro aqui então e vou até abrir a palavra de cara para quem tiver que sair. E agora podem ficar à vontade e deixar o microfone aberto, não precisa se restringir. Não somos tantos assim. Fala, Pedro. Boa tarde, professor Antônio. Boa tarde, galera. Tudo bom com vocês? Seguinte, meu nome é Pedro, eu sou, vou começar o quarto ano de Engenharia Elétrica agora, né, e eu me interessei bastante pelo treinamento, esse tema, que até então, para mim, era novidade. Professor, eu gostaria de perguntar para o senhor como que isso desenrolaria no dia a dia, no quesito de horas dedicadas por semana, né, porque, como o senhor sabe muito bem, a Poli tem uma carga horária bem grande, tanto de aulas quanto extra, né, e também eu tenho algumas ambições pessoais, uma delas é encontrar uma iniciação científica para embasar no TCC algo relacionado à energia, principalmente algo que traz o conceito de complexidade, algo que falta bastante ainda nas nossas abordagens. Então, só para repetir a pergunta, como isso se expressaria no dia a dia, no quesito horas trabalhadas, etc. Obrigado, Pedro, obrigado por estar aqui, obrigado pela pergunta. A minha proposta é que seja flexível e que ocorra na medida da disponibilidade de cada um, que eu acho também assim que funcionam pelo menos algumas das iniciativas de grupo de extensão, né, e assim funcionam também as outras iniciativas como esse clube de saúde planetária, por exemplo. Isso acho que vai depender, por exemplo, você mencionou, eu queria até achar uma administração científica que tratasse de energia, complexidade, de repente o teu tema pode ser esse, entendeu? Se a gente conseguir vincular isso com essa abordagem planetária, eu já estou super contente, né? Agora, evidentemente que a gente quer, e aí depende também da quantidade de pessoas, eu não quero propor a gente fazer um milhão de coisas se a gente tiver três ou quatro pessoas, acho que vai depender de quantas pessoas a gente tem. E nós temos mais pessoas do que as que estão aqui participando, tem algumas pessoas de pós-graduação até que não estão aqui. O que eu propus para o primeiro ano é pouco, porque realmente dentro dessa lógica de que a poli demanda muito, quem tem que construir é melhor um passo bem dado, um passo pequeno de cada vez, do que tentar dar dez e ter que voltar onze passos depois. Então, essa proposta de a gente trabalhar em elaborar um texto, não é elaborar uma dissertação, é um texto simples de uma página que fale, por exemplo, você, como a questão da energia, como eu posso tratar a questão da energia na saúde planetária, qual é o impacto de uma coisa na outra, como os tipos de energia atualmente impactam no planeta, quais são alternativas energéticas para mitigar isso daí. Um texto desse está ótimo, você quer fazer uma iniciação, quem é um professor que pode dar uma palestra sobre isso, fazendo esse link, a gente dá uma brifada na conversa com o professor antes, chamou Aquiles, chama alguém lá do IEE, por exemplo, o Aquiles lá do PES, se devem conhecer, enfim, tem vários professores, então organizar uma palestra sobre isso já é o que a gente quer, a gente quer trazer as atividades que são usuais da engenharia, de vocês como estudantes, só que trazer junto com elas uma pincelada, uma pitada, um flavor ali de saúde planetária também, para começar a fazer esse cruzamento, entendeu? Então não vai ter, a gente não vai inventar a roda, não faz sentido inventar a roda, mas é trazer essa discussão de saúde planetária em cima do que já possa ser feito, então o que eu propus lá, fazer texto, é assim, texto simples, fazer postagem, vamos estudar o que é a saúde planetária, de repente alguém aqui da química, como é que é o papel da indústria química, ou da química, em sentido mais amplo, quais são os problemas, quais são as soluções, o que está sendo feito hoje, em termos de saúde planetária, alguém de bioquímica, tem várias propostas de carnes alternativas, a gente sabe que carne é um dos grandes, a produção de carne impacta muito no ambiente, eu sou carnívoro, eu como também, mas eu sei que é um problema isso, então tem muita proposta de carnes diferentes, não só carne de soja, carne vegetal, mas carne, cultura e tecido, carne a partir de fungos, enfim, alguém pode estudar isso aí, trazer uma palestra, escrever um parágrafo sobre isso, fazer uma postagem sobre isso, então a minha ideia é a seguinte, quando a gente organizar esse grupo, a gente vai, em conjunto, definir o que a gente vai fazer, o que está proposto nesse projeto Amigos da Poli é pouco, pouco porque é para começar, a gente facilmente atinge, atende o que eu propus lá, e vai dar para fazer mais do que isso, então resumindo, a gente vai fazer uma autogestão do que vai ser feito, evidentemente tem que ter pelo menos algum compromisso, e não sei quanto que é, uma hora por semana, não sei, acho que é mais em termos de resultados, de entregáveis, como a gente gosta de falar mais em engenharia, é menos questão de horas, é mais da entrega ali, não sei se isso atende o que você perguntou. Nossa, a professora atende muito, ainda mais se eu conseguir, se eu conseguir não, acho extremamente provável conseguir trazer o que eu pesquisar, o que eventualmente eu vá pesquisar na iniciação científica e relacionar com o tema, eu acredito que juntar as duas coisas seria muito bom para todos, né? Sim, e eu não tenho dúvida, tenho certeza absoluta que isso é juntável, já está junto, falta só você escolher o que vai fazer, legal, professor, gostei. Professor, boa tarde, professor, boa tarde. Tudo bom, Denis? Uma pergunta, o senhor falou em produção de conteúdo, escrever texto, essas coisas, quem é o público-alvo, a gente vai fazer essas coisas para o próprio grupo, ou quem é as pessoas que serão atingidas por esse? Sim, ótima pergunta, Denis, eu diria assim, pensando que isso é um grupo de estudos para estar na engenharia, acho que o primeiro público-alvo que eu gostaria de atingir com vocês é a própria engenharia, né? Então, os próprios outros politécnicos, né? E outros, como eu falei, tem um pessoal da Universidade da Califórnia que entrou em contato para como eu organizei o evento, agora eles queriam fazer alguma coisa junto, então de repente a gente já faz engenharia num sentido mais amplo, eu queria atingir a engenharia, os outros colegas de vocês da graduação e da pós-graduação, então levar essa mensagem, mas evidentemente que pelo tamanho da encrenca que a gente está vivendo, não dá para a gente se contentar com isso, e dá muito facilmente para vocês produzirem algum conteúdo, um para a linguagem do engenheiro, outro para a linguagem da sociedade, entendeu? Fazer um postzinho, você faz um post que é mais engenheiro, um engenheiresse talvez, e o outro um post para a sua avó, para a minha avó, eu não tenho mais, mas para a minha mãe entender, entendeu? Eu gosto muito dessa ideia, é fundamental, mas aí pensar em canais que atinjam essas pessoas, porque não tem canais que os estudantes de engenharia, sim, sim, então aí vão todos os canais possíveis, né? Eu falando aqui, eu estou pensando em como envolver o meu trabalho com isso, eu sou de engenharia química, eu faço mestrado, e a minha área é estritamente ambiental, eu estou produzindo, fazendo uma prospecção de uma planta de produção de biogás na Amazônia, e aí eu estou pensando em como fazer essas coisas assim, aí precisaria de mais detalhes, sabe? Se eu jogo algumas coisas aí, mas se eu puder... Nós temos no grupo... Dar ideia seria ótimo. Sim. Não, esse vai ser o papel meu, do William, que mostrou sua linda face aqui, que também é profissional do PCS, fez doutorado comigo, do Fernando, que também agora se escondeu ali atrás, da Márcia Cristina também, a gente trabalhar com mentores de vocês. Na verdade, vocês vão ter 80 mentores do grupo de saúde planetária do Brasil, fora o pessoal do exterior, então surgir um tema e a gente conecta vocês com alguém que possa ajudar nisso aí. Eu ia dizer, antes de falar essa questão da mentoria, que a gente tem um pessoal muito bom de comunicação, tem uma jornalista, que é a Daniela Viana, faz parte do grupo, faz um pós-doc comigo, esteve lá agora na COP, e que vai ser uma pessoa que vai ajudar também nessa questão da comunicação. Eu tenho um professor da ECA, temos dois estagiários, colegas vocês da ECA, dois alunos da ECA, comunicação é fundamental, fundamental. A gente precisa produzir conteúdo que chegue nas pessoas, desde a minha mãe até o meu colega, com linguagens diferentes, com mídias diferentes, e pode crer que isso está acontecendo. Esse ano, como a gente teve esse evento, eu dei, assim, dezenas de entrevistas e de falas pequenas, porque isso está interessando, e a gente tem esse potencial de aumentar, amplificar muito isso. A gente depois pode conversar mais sobre isso aí, mas o teu tema é super interessante. Inclusive, nessa questão super planetária, você falou, na Amazônia, a conexão nossa com os povos indígenas é sempre muito importante, porque eles têm muito o que ensinar. em particular, a Amazônia é um lugar especial, um lugar de impacto e o impacto positivo ou negativo, um lugar de aprendizado também. Então, tem muita coisa interessante para ser feita envolvendo a Amazônia, as pessoas de lá, o ambiente e tudo mais, a biodiversidade. Muito bom saber disso. Eu, como paraense, me sinto muito interessado, inclusive, nesse tema. Opa, vamos tomar sorvete na Cairu, então, e comer lá em casa. Você é de Belém, não? Sou da Grande Belém. É, maravilha. Tem uma amiga, grande amiga minha, do William, foi minha orientada de doutorado que mora lá agora, trabalha no Estudo Tecnológico Vale, bióloga. Acho que a Marcela é a próxima da lista. Isso. Oi, professor. Oi, Marcela. Oi, todo mundo. Minha pergunta também está bem conectada com o que o Dennis começou a falar, que é, eu queria saber se esse grupo vai ser mais voltado para pesquisa acadêmica e engenharia, ou a gente vai poder construir outros, outras frentes de atuação. É, porque minha pergunta, eu faço engenharia de produção, todo último ano, e a maior parte dos meus colegas vão para mercado financeiro, consultoria, está mais ligada nessa parte empresarial. Então, se a gente quiser conectar com o público politécnico da graduação, eu acho que essas são umas frentes que faz, vai pegar mais gente, né, e é igualmente importante eles terem essa noção de saúde planetária. Sem dúvida, sem dúvida. não é só, é tudo, viu, Marcela, é engenharia, são outras áreas, é finanças, se você for olhar essa declaração de São Paulo, por exemplo, se o Fernando puder postar aqui depois o link da declaração de São Paulo, ou o William, ou a Márcia, colocar aí no chat, vocês vão ver que tem lá lição de casa para todas as áreas, e uma certamente das mais importantes, das grandes, de grande importância é o setor financeiro, né, e é importante que eles saibam o papel deles, né, seja incluindo, por exemplo, vou dar um exemplo, não faz sentido financiar projetos que sejam danosos ao ambiente, né, ou empresas que não sejam, não estejam, não tenham compliance aí com práticas de fato ambientalmente positivas, né, então tem muita coisa que pode ser feita, assim, até o uso de blockchain, por exemplo, de criptomoedas e blockchain para ajudar em questões de transparência, de rastrabilidade, de microcrédito, então, eu digo uma coisa para vocês, o que quer que vocês pensem como atividade humana, tem alguma coisa que possa ser feita que envolva a ideia de saúde planetária, por causa daquilo, tudo que a gente faz aqui impacta de uma maneira ou outra, ou impacta diretamente o ambiente, ou impacta as outras pessoas, impacta a saúde delas, então, de uma forma ou de outra, sempre dá para a gente fazer uma ligação ali, né, e isso que eu acho que é importante, mostrar para as pessoas que está tudo conectado, não tem jogar lixo fora, não tem fora, entendeu, não tem nada que não tenha consequência, o que é que eu faça tem consequência, o carro que eu compro, a roupa que eu jogo fora, comida que eu como, o ar que eu respiro, tudo tem alguma consequência, mas isso não precisa ser uma coisa assim, ah, meu Deus do céu, enfim, não, não é, vamos levar isso em conta para ver como a gente age de uma maneira mais amigável entre nós e com o planeta, acho que essa, pode ser leve, pode ser leve a carga aí, mas tem que mudar logo, porque a gente não tem muito mais tempo, vocês especialmente não tem muito mais tempo, eu duro mais uns 20 anos, 25, 30, meu filho, meu filho tem a idade de vocês, eu não quero isso para ele nem para vocês. E eu achei interessante também essa questão de mentoria, da pesquisa, porque eu estou querendo fazer meu ETF em relação a mudanças climáticas, nesse tema, e eu não sabia nem de procurar professor dentro da agência de produção que pudesse me orientar, e foi uma dificuldade e essa parte me interessa. A gente acha, a gente acha, se é uma coisa que eu conheço, bem a Poli também, então mesmo na produção eu conheço muita gente, como eu tive algumas posições na Poli que me obrigavam a conhecer muita gente, muita gente me conhecer, para que a gente precisasse fazer uma ponte na produção, conheço uns 10 docentes lá tranquilamente, amigos na produção, na química, enfim, em todos os lugares, então se a gente precisasse fazer essa ponte, acho que vai ser tranquilo. O William e o Fernando sabem disso, eu sou muito embaixador, na verdade. Vamos saber, você vai entrar em contato com o senhor depois. Preenche o formulário que o Fernando colocou, que é para a gente saber, depois a gente marca outras conversas mais focadas depois. Tá bom, obrigado. Obrigado, eu. Fernando. Eu queria só complementar também, que esses grupos que a gente participa, tanto no IEA, eu coloquei o link no chat, assim como o clube de estudantes, o clube brasileiro, que eu coloquei o chat também, são oportunidades bem legais, até pegando o que o Parágo falou, de construir pontes. Então, vocês já têm ideias, interesses de pesquisa, ou interesses de projetos de extensão mesmo, que casam com o tema. Esse grupo, ele acaba te abrindo muitas portas, e possibilidades de trabalhos em conjunto, que aquilo que você faria, você poderia fazer com mais pessoas colaborando contigo. O meu próprio doutorado é um ótimo exemplo disso também, que a gente tem acesso a muita gente graças a esse grupo que a gente está. E mesmo as nossas atividades e grupos de estudantes, a gente tem trabalhado em coisas em conjunto também, com colegas, não só poli, mas a ideia é construir pontes, não só para outros departamentos da USP e contra outras universidades, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A gente tem feito isso também. Então, acho que isso é uma oportunidade de fazer coisas bem legais. E isso aí, eu gosto sempre quando eu falo sobre o clube de estudantes, que é a oportunidade de quebrar esses muros que separam a gente de outros departamentos. Então, acho que essa ideia da saúde planetária tem muito essa questão também de a gente se integrar com colegas de outras áreas. Eu estou colocando os links aqui no chat, e vou colocar o link do formulário de novo. É isso, Sarajevo, que eu queria complementar. Valeu, Fernando. Fernando teve uma super experiência, ele foi um cara fundamental desde o começo, a gente foi parceiro desde o começo. Ele foi embaixador do programa lá de Harvard, chama Campus Ambassador Program, acho que é isso, o programa no final. Ou seja, uma tremenda oportunidade para ele interagir com gente. Não eram muitos, esse ano tem mais gente, mas com o pessoal lá de Harvard, da Aliança, da Planetary Health Alliance, uma exposição internacional. Para o currículo não é nada mal dizer que você foi tendo um programa que é sediado em Harvard, ele não teve a oportunidade de ir lá, mas participou remotamente. Enfim, acho que são coisas todas que valem a pena, vale a pena como currículo, mas acho que a gente não deve pensar em currículo como a primeira coisa, é consequência, o currículo é consequência do que a gente faz de fato. O que você faz de fato, o currículo depois vai demonstrar, e não o contrário. Mas as duas coisas juntas, nada mal. Tamiris. Boa tarde, professor, boa tarde para todo mundo. Minha pergunta, mas eu tinha até mandado no chat, é que assim, quando a gente fala em grupo de extensão na Poli, todo mundo pensa em desenvolver algum projeto, né? Então, eu queria saber se a gente vai poder desenvolver algum projeto, ou você vai poder fazer parceria com alguns grupos. Tem alguns grupos na Poli que sempre chamam a atenção nessa questão, que é o Argo, que é envolvido nessa questão de saúde pública, tanto que eles participaram do respirador da USP, e o Poli Milhagem, que eles costumam fazer carros ecológicos, assim. Sim, sem dúvida. E tem mais um também que alguém já me falou, eu tenho alguns colegas, alguns amigos de vocês na pós-graduação que fazem parte do grupão aí, são do PHA e do PEF. Ah, esse aqui é... Esse era mais um, eu não lembro agora. Soluções... É, eles são do... Eles são do laboratório de soluções baseada em natureza, Nature-Based Solutions. Mas eles mencionaram outro grupo de extensão que não é nenhum desses dois, nem o Argos, nem é um outro, eu não lembro agora. Mas sim, a ideia é, primeiro, não agora, não estou colocando isso agora como uma meta, mas se der para fazer ótimo, se não uma meta para o ano que vem, que o grupo comece a ter seus próprios projetos, né, do que quer que seja, de energia limpa, de reciclagem, de alimentação, a engenharia é super ampla, né, então projetos de pesquisa, de pesquisa e extensão, né, pensem o seguinte, né, essa questão na USP, nas universidades como a USP, são todas indissociadas, né, ou seja, a gente faz pesquisa para que essa pesquisa gere conhecimento, esse conhecimento seja levado para as aulas, para os alunos, seja compartilhado com os alunos, construído com os alunos, afinal, se são ICs, se são mestrandos e doutorandos, e depois esse conhecimento da pesquisa vai para a sociedade, então, ensino, pesquisa e extensão são três pernas de um tripé que tem que se sustentar, né, então sim, projeto de vocês, além do que a gente falou de fazer textos, de divulgar, etc., é o que a gente mais quer, mas antes de propor alguma coisa, precisa ver quem de vocês ia aparecer, que temas interessam, o Pedro já falou de um, né, o Denis falou de outro, então, de repente, eles podem nuclear algumas outras pessoas e serem projetos do grupo, por exemplo, né, enfim, e com relação à parceria, é a coisa mais importante que tem, quando eu mostrei aqueles 80 pesquisadores, aquele monte de logos, do grupo do IA, da USP, é justamente sobre parceria, a gente trabalha em parceria, né, então, estamos juntos nisso aí. Entendi, obrigado, professor, tenho interesse já respondi a todos. Obrigado a você. Legal. Eu peço para vocês, a gente depois vai dar um jeito de colocar o link dessa conversa em algum lugar, e se vocês quiserem depois indicar para algum colega, né, por favor, façam isso, tá? Então, isso é um começo, é uma primeira sementinha, véspera de Natal, como eu falei, não esperava muita gente, acho ótimo vocês já estarem aqui, umas 20 pessoas, tá ótimo, né, mas vamos fazer isso aí crescer. Mais perguntas? Gabriela, Letícia, Naomi, Gabriela, Gustavo, Henrique, William, Emílio, Enzo, vai Pedro, vai de novo, né? Uma última coisa, professor, é só para deixar claro, então a gente vai colocar nossos contatos no formulário e depois, num próximo momento, a gente vai se reunir de novo. Isso, a ideia é que a gente, eu vou propor uma conversa já em janeiro, mas para a gente não esperar março, esperar as aulas, que aí já complica, porque tem aulas, mas uma conversa light, assim, para a gente começar a se organizar, ver quem aparece, quem de vocês aparece, e ver como a gente pode, a partir das pessoas que aparecerem, se estruturar, o que que dá para a gente encarar como atividade, entendeu? Como eu já disse, tem mais gente além de vocês, como tem o Fernando me orientado, tem outros orientados, tem o pessoal do Soluções Vaziais de Natureza, do PH e do PF, então tem mais gente que vai se juntar a nós, que já está dentro, na verdade. William. Pessoal, boa tarde. Professor, na verdade, é um pergunta, assim, meio que mais voltada na questão da iniciação científica, do pessoal, e juntar com o programa do UBRI, é possível que a gente junte as duas coisas e talvez faça uma iniciação científica mais para frente, mas aí teria que olhar com um pouco mais de calma, mas poderia juntar, inclusive, com o tema do C4AI, sem dúvida, sem dúvida. O William mencionou duas iniciativas aí, um é um projeto taekwondo em você, William. Ah, desculpa. Até na linha do que a Tamiris perguntou, parcerias. Então, existem outras grandes iniciativas na USP de nível diferente, tem o Centro de Inteligência Artificial, por exemplo, esse C4AI, por exemplo, tem outro projeto de blockchain, o William participou dos dois, então, sim, a gente pode encaixar como saúde planetária transversal, você pode ter um tema de saúde planetária e inteligência artificial e blockchain, o Fernando faz doutorado na computação, no PCS, mas ele tem os dois pés na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Saúde Pública, Então, é tudo sobre parcerias, é tudo sobre juntar, fazer as pontes entre as áreas, então, sim, pensar em que a administração científica inclusive possam ter bolsas, acho que é bastante tranquilo. Valeu, William, com o Tessine. Obrigado, era mais para dar uma visão, para o pessoal que talvez estivesse interessado na iniciação científica e procurar os sistemas correlados. Obrigado, por multar. Márcia, quer comentar alguma coisa, Márcia? Márcia, que foi mentora do grupo de embaixadores desse ano. Só até colocando para, esqueci o nome da menina da área de produção, que ela citou a questão das instituições, né, na gestão a gente trabalha bastante, pelo menos no último ano, a gente trabalhou bastante essas questões que envolvem o compliance e a governança, então, assim, tem algumas pessoas que trabalham nisso, e são de áreas distintas, tá, então, tinha o pessoal da biologia, da medicina, da enfermagem, né, e todo mundo vendo, como é que eu posso criar mecanismos de gestão para divulgar isso, então, como é que a gestão pode trabalhar isso? Então, a gente trabalha a gestão numa amplitude maior, não só a questão de controle, mas também de participação e de envolvimento com as áreas, isso eu acho bem legal, e o outro menino que falou lá do Amazonas, né, tem um dos meninos que estava no grupo de gestão, que ele embarca agora em março, se eu não me engano, ele vai fazer uma pesquisa, ele faz, ele é da, ele faz odonto, e ele está indo agora para fazer um trabalho lá numa comunidade ribeirinha para fazer essa questão de análise e focando, né, a questão da saúde bucal, junto com outros médicos e vão focar a questão da saúde planetária, então, como é que a saúde dessas pessoas nas comunidades ribeirinhas, eles estão indo para o Pará para fazer essa avaliação, então, acho que tem tudo a ver, a gente consegue olhar as coisas de uma forma mais ampla, né, a gente tirar aquela lente do microscópio e olhar o quadro como um todo, né, a gente consegue ver que tudo se encaixa, é isso. É, é bom, é trocar a lente do microscópio por uma grande angular. É, é mais ou menos isso, é olhar o quadro inteiro, né. É, é. Você tem uma ideia, uma coisa que me chamou muito a atenção, não tinha pensado nisso, antes, alguns colegas do grupo e algumas são pessoas muito conhecidas, até para quem costuma ver TV, aquele jornal da cultura, o professor Paulo Saldiva, que é um médico bastante conhecido nessa área, e outros estudam a questão do impacto das queimadas na Amazônia, na saúde da Amazônia, na saúde das pessoas da Amazônia, você nunca ia pensar, né, que a qualidade do ar na Amazônia é ruim, mas ela pode ser muito ruim por causa das queimadas, não ia pensar um negócio desse? esse nunca ia pensar, né, vai ser o ar mais puro do mundo, é médio, né, depende da época, pode ser, depende da época, é péssimo, então, qualidade do ar na Amazônia. É quase o que é um absurdo, né, se a gente estivesse falando de São Paulo, você falou que em São Paulo é que três, quatro dias sem ir pra sua casa, no quinto dia parece que é uma crosta. Fazer outra brincadeira, como se tivesse o pulmão do mundo fumando, né. E olha, fuma bem. Mas inclusive saiu um relatório agora, né, falando que a Amazônia está gerando mais que o desmatamento. Sim, tudo que as árvores captaram nas últimas décadas, centenas, não sei o quanto tempo, não tenho essa informação, mas uma vez que ela queima, ela libera tudo, né, tudo que está armazenado é liberado. Mais alguma curiosidade? Pode fazer as perguntas que vocês quiserem, tá? Mais nada? Se vocês não tiverem mais dúvidas, então eu insisto, né, pra quem tiver algum interesse pra preencher o formulário que o Fernando compartilhou aí e aguardar que a gente vai marcar mais outras conversas, aí já mais pra pôr um pouco de mão na massa, né, depende de quem estiver participando, já em janeiro, pra aproveitar e, pelo menos, começar a se estruturar. e possivelmente faremos outras palestras como essa também pra quem não teve oportunidade. E vou postar também esse videozinho em algum lugar e divulgar pra quem quiser, depois, se vocês puderem divulgar pra alguém, pode dar o contato também, tem o e-mail tem o da Márcia também, não sei de cabeça, pode entrar em contato e a gente vai conversando com vocês. Qualquer coisa, a forma de entrar em contato conosco sempre, o grupo do IEA também tem um e-mail de contato lá, tem as nossas redes sociais, vocês podem ir lá no Linktree Estadio Planetário. Isso, obrigado, Márcia. E é isso, gente, espero que vocês se interessem por isso, interessem por participar da forma como for possível, acho que, às vezes, é um trabalho realmente de juntar esforços, não precisar de 10 horas por semana, às vezes, uma hora por semana já dá pra fazer muita coisa, às vezes, uma hora, cada duas semanas dá pra fazer alguma coisa, que faça, faça com comprometimento, faça com vontade de mudar, nós precisamos de gente com vontade de mudar, que entenda a gravidade da situação que a gente está e pequenas ações juntas provocam grandes mudanças, é isso que a gente quer fazer, a gente quer promover com a ajuda de vocês, lembrando que isso aqui a ideia é que depois um grupo a ser tocado por vocês, pelos alunos, como os demais grupos, isso aqui é pra dar fagulha inicial, eu ponho fogo e depois eu saio de cena, aí vocês vão tocando e a gente vai ajudando, ajudando a obter recursos, obter mais recursos para amigos da Poli e outros lugares, e ajudando nessa interface com a escola, com a parte de organização da Poli, a burocracia da Poli ou da USP, enfim, isso a gente vai ajudando depois, mas a ideia é que no fundo mais pra frente vocês assumam, vocês ou quem quiser, assumam a gestão do grupo, como são os outros grupos de extensão, tá bom? Mas de início nós estaremos junto com vocês à frente. Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês, desejo bom descanso, boas festas, bom intervalo aí, e para quem se inscreveu lá, a gente volta a se falar mais pra frente, em janeiro ainda, lá pelo meio de janeiro, depois do dia 10. Tá bom? Abraço pra vocês, obrigado, obrigado, Maria Cristina, Fernando, William, e todos vocês que estão aí, Gustavo, Marcela, Letícia, Pedro, Gabriene, Tamir, Zermínio, Denis, Enzo. Tchau, tchau, professor, muito obrigado pela apresentação. Obrigado a vocês, tchau, tchau. Obrigada, tchau, boas festas pra vocês. Obrigado pra todos.